Fala galera, que é o Mês Coutinho, aqui foi o Alistro, dessa vez por um vídeo de vocês muito divertido de caça a Pokémon Essa série que vocês vão pra caramba, então de vídeo deixando aí o seu beijo, like aproveitando, segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então se vocês ir lá, me seguir e voltar pro vídeo E gente, tá falando uma aposta no canal que é o seguinte, olha só, se a gente pegar 100 mil inscritos até dia 1 de Março Eu vou pintar o meu cabelo de vermelho, então se inscreve aí e manda pra algum amigo E se você mandou pra algum amigo, comenta aí nos comentários que eu vou te dar um lindo coraçãozinho de recompensa, beleza? E aí eu vou ver o seu comentário E gente, olha só, hoje infelizmente a gente não tem desenho pra mostrar aqui dos inscritos Mas temos aqui uma pessoa que faz tempo que não aparece O meu amigo é Tiff Oi amigo Tudo bom? Tudo bom, onde você estava meu amigo Tiff, o tempo todo? Tava lá em cima lá amigo Você morreu Tiff, foi pro céu? Não amigo, eu tava voando meu Mewtwo ué Ah, 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 cê ficou dois, três dias seguidos, voando meu Mewtwo É, tava vendo a vista, pô Ah, não, agora faz sentido Ah, 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 entendi, ele é seu amigo? Agora? É, o Jorjão Ele tem nome, né? Meu Deus do céu Tem Olha só Sabe o que eu tava fazendo? O que? Tava conversando com o mestre Pokémon lá Qual que é o nome dele? O Zabudab O Zabudab Calma, ele mora no céu? É óbvio, né? Ele é um monge Ah, ah, ah Mas eu acho que ele mora É que eu saiba, os monges não moram no céu Mas tudo bem Olha só Tiff Enquanto Ele é um monge diferenciado, tá ok? Ah, entendi, por isso que ele é um mestre, né? Entendi Enquanto você estava fora Eu acabei modificando um pouquinho o meu time, né? Porque você falou daquela regra Que não poderia ter lendários no time É só apenas um E aí no caso Eu modifiquei Agora eu tenho um lindo Shine, olha que bonitão Bonitão, hein? Eu gostei Você gostou dele? Ele é lindo Não, eu gostei Por que você não gostou? Tô brincando Tá bonitinho Como você pegou ele? Ah, exato Eu vou te falar a verdade pra você Ele é um velho amigo meu Que eu conheço Aqui, ó Aqui, ó Faz tempo, meu amigo Faz tempo, faz tempo, faz tempo E também eu tenho aqui o meu Gengar Que ele é bem feio, na verdade Mas ele é muito poderoso Porque ele é fantasma E como agora eu não tenho mais o Giratina no meu time Eu teria que botar outro Eu tive que botar o Gengar, entendeu, meu amigo? Ah, entendi Mano, fala pra tu Tinha um Mega Gengar ali atrás Agora Meu amigo Olha o que eu tenho na minha mão Ah, entendi Então você já tem o Mega no Mega Geng Amigo Esse Mega Geng aqui Esse daqui Ele já é da família Já faz muito Muito tempo Eu conheci ele Antes de você Pra você ter uma noção Ah, coach Ah Não, eu que inventei os Pokémon Ué Desde quando? Eu tô brincando Eu tô brincando Ah, tá Eu falei Ué, o Tiff Ele me deu os Pokémon Desde quantos anos? Eu não tô sabendo não Ele podia ter falado pra mim o tempo todo Ele me ajudava Ô, Tiff Inclusive, né Hoje Eu tava vendo os comentários E eu vi que o pessoal tava comentando bastante Pra gente fazer um Pokémon Pra ver se ele combina com o nosso time, né Que no caso É o Dragonite O que você acha do Dragonite, meu amigo? Sabe que ele é um Você sabe qual que é o dragão Que gosta de ir pra balada? O Dragonite Mas que merda Mas tudo bem Tudo bem Olha só E eu concordo com o pessoal Eu acho que o Dragonite é um Pokémon Muito malado Eu acho que ele merece entrar no meu time Eu queria concordar que ele gosta de ir pra balada Então Ele é muito balado Ele é muito balado E eu acho que ele deveria Inclusive Ô, Tiff Eu não sei se você sabe Mas A gente tem aqui Ovos de Pokémon Não tem? Certo Certo, certo Primeiro Calma, deixa eu só tirar esse negócio aqui da minha tela Porque Eu tenho o Notionoguas aqui Eu não consigo tirar ele da minha tela Pera aí Eu não consigo É um comandinho que você tem que colocar, amigo Eu acho que dá pra ir pro lado aqui Não dá Ah, não, dá sim Beleza Olha só Eu vou tirar alguns Pokémons aqui do meu negócio Que é o seguinte, Tiff O Tiff tá se perguntando Ah, Nath, mas por que você me chamou pra vir aqui hoje, não é mesmo? Ah, Nath, mas por que você me chamou pra vir aqui hoje? Ah, então, amigo Tiff É, você gosta de caminhar, por acaso? Não Como não? Ué, não gosto Eu gosto de ficar em casa Então, meu amigo Então, meu amigo Agora a gente vai caminhar Porque você vai me ajudar A quebrar os ovos Calma aí, só um minutinho Você não vai fugir Não vai fugir Não vai fugir Não vai fugir Você não vai fugir Ah, pera aí Não É? Você é um pilota? Não Ô, Tiff Falou Muito obrigado Quero Não sei o que dá pra ir Ô, Tiff Você me ajudou a te dar uma coisa Por quê? Então É, você sabe, né Que eu, tipo Eu tenho uma coisa aqui Que é muito legal Aqui Que eu tenho Eu tenho uma maçã podre aqui Só que Você é uma maçã podre? Não, não, não Mas ela não é uma simples maçã podre Ela Faz o que, Tiff? Ela cura o seu pokémon na batalha, entendeu? Aí eu posto pra você E você tem esse negócio Sério? É Ah, eu quero essa maçã Me dê Ah, calma, calma, calma Você vai receber Se você me ajudar Porque, tipo Qual que é a minha garantia Que você vai me ajudar, entendeu? Ué, tá bom Vai, eu te ajudo Vem cá, meu amigo Olha só Eu vou te dar aqui, ó Você pega três ovos Eu vou pegar três, tá ligado? Porque aí a gente tem mais chance Da gente conseguir O mega e lindo, poderoso Dragonite Você vai trocar pokémon, é isso? Sim, sim, sim Pega algum pokémon aí no seu PC Pra gente trocar aqui O pokémon de preferência é fraco, né? Ou se você quiser dar um pokémon forte Pra mim, tudo bem Mas Eu fui pesquisar Qual que era o tipo mais forte de Dragonite A nature mais poderosa É a da Mant, tá ligado? Porque O Dragonite, né? Ele é um pokémon tipo dragão E Os ataques dragão São ataques físicos, né? Então Ataque normal É, ataque É Ter vantagem em ataque é melhor pra ele Sabe melhor o Sodomudo? Sodomudo Vou Ah, não vai então Calma aí, você já usou esses pokémons aqui? Já Eu não tô ligado Não, brincadeira Eu nunca usei, mas Não, tudo bem Porque eu nunca usei Que não quer dizer que eu não tenha Eu não sabia que você tinha eles Mas tudo bem Olha só, eu vou Eu vou Eu vou guardar aqui no meu PC E pegar aqui Eu vou ficar com quatro Pra você ter uma noção Vou ficar com mais ovos que você, Tiff Olha pra você ver Então tá bom, vai E agora? O que a gente faz? A gente tem que tacar ovo Não, não, não Ó, é o seguinte Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar passo a passo Como é que faz, Tiff? Olha pra minha cara Olha pra minha cara Olha só Pra você chocar o ovo Você tem que colocar no chão E você tem que ficar em cima dele sentado assim Até ele chocar, entendeu? Ah, é? É Mas não dá pra mudar pro ovo Eu tô brincando, Tiff Não é assim que faz, não É o seguinte Olha só No desenho do pokémon Pra você fazer chocar o ovo Ele tem que, tipo Caminhar com ele E com o tempo, assim Ele vai sair no ovo Ele vai ficar, tipo, mais, né Na dele, assim Ele vai conseguir sair o ovo Vai chocar, né Vamos dizer assim E aí, pra gente fazer isso A gente tem que fazer a mesma coisa, Tiff A gente tem que andar por aqui Até, né O pokémon ter vontade de sair do ovo E sair do ovo Basicamente é isso Entendi Ah, a gente spawnou até uma coisa aqui, tá? É, então a gente vai Como assim? Spawnou o quê? Spawnou o lendário, tá, amigo? Ah, tudo bem, então Depois a gente vê esse negócio aí Então, a gente vai ter que dar, tipo Um milhão de passos Assim, só isso, entendeu, amigo? Só Oi? Um milhão de passos? Ah, não É pouco Isso aí a gente consegue rapidinho Tô fora Não, tá Não, é rapidinho, amigo Preocupa não Dois segundinhos a gente faz isso aí Dois segundinhos É um milhão de passos Não, mas é só você correr E um milhão de segundos por hora Né? Por hora Tá, aí uma hora a gente consegue Isso É, que bom Não, Tiff Tô brincando A gente vai ter que andar Até a gente conseguir mesmo Porque é que demora Mas, olha só Com o tempo A gente vai conseguindo Então, vou fazer o seguinte Olha só Na hora que esses ovos saírem Inclusive, eu fiz até Harry Candy aqui Pra quando a gente conseguiu O Dragonite perfeito A gente já Deixar ele nível 100 A gente volta Aqui pra vocês Pra gente mostrar Qual que é o Dragonite Qual que é o poder Da moda dele Então, gente, a volta Então, gente, olha só Depois que eu e o Tiff A gente ter Chocado todos os ovos Se tiver andado muito O Tiff Acho que tá Até meio cansado Mas tudo bem É, então Aí a gente jogou tudo E agora é a hora Da gente ver Se alguém pegou O verdadeiro Leandro Prefeito Mas, eu não sei Então, pode ser Que a gente não pegou nenhuma Tudo bem E aí, Tiff Você conseguiu chocar Todos que eu te dei? É, eu consegui Tô aqui Minha pele Eu tô até Sabe quando você fica Muito na água E sua pele fica enrugada? Sei É, tá eu agora Assim, meus pezinhos Mas você ficou parado Aqui, só ficou Só assim, só Eu não tô mexendo na água Mas é água A água daí fica enrugado É verdade, verdade Isso aí faz sentido Porque eu tenho uma banheira Aqui em casa Eu fiquei na banheira Assim, nossa Nossa, desculpa É rico Uma mangueira Mas fala que é chuveiro O Tiff Ele tem aqueles baldão Sabe que ele fica Dentro do balde Assim É, ele esquenta a água No, 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 no Como é que é o nome? No fogão No fogão Ah, eu fazia Eu já fiz isso já uma vez Tá, mas o Tiff Eu faço todo dia, né? Nós é pobre Quando eu morava no Brasil Eu fazia isso bastante Ô, Tiff Então, olha só Vamos dar Calma, 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 calma Antes de Pera, 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 pera Tiff, minha cara É, mano Falei Eu lembro de uma coisa Eu tenho que te dar O que eu te prometi Que é essa maçã aqui, Tiff Toma a maçã pra você Eu não tô com a maçã Ah, você pegou? Ah, tá Eu acho que eu tava bugado Porque eu não tava Com o dropar Não pegou, não? Não Eu ia te dar, Tiff Eu fui jogar no chão Ela sumiu, Tiff Não é minha culpa Você tá me devendo uma maçã Eu juro pra você, Tiff Não, não, não O pessoal que tá assistindo o vídeo Viu aqui Eu? Tô aqui Mas só que ela sumiu Inclusive eu tive Tá me devendo uma maçã Eu tenho uma flecha nova Que eu queria testar com você, Tiff Antes da gente Dar uma olhada no Ivi Fica parado, fica parado Fica parado aí Eu vou testar uma flecha com você Meu Deus do céu Essa flecha aqui Eu lembro dela É Kinoak Beck, Tiff Ah, nem percebi, cara Você acha? Você achou que era o que? Comidinha Beck? Podia ser É, é, é Não, eu pensei que era É, push Ah, não, não Pode ser também, né, meu amigo Então, olha só Vamos começar Eu vou olhar o primeiro direitinho aqui, meu Ixi, isso aqui é o pior de todos Meu Deus do céu O meu, ele é ataque Ele é ruim em ataque E é bom em especial defesa Você é bom, hein? É, então O ataque que é o principal coisa que eu precisava Não tem Tá, próximo Ah, o próximo ele é meio neutro Tá ligado? Ele é, ele é tipo Nada com nada Ele não quer nada com a vida O próximo Ele é bom em, ele é Bom em speed E ruim em especial defesa Tá, isso aqui também é péssimo Ah, o próximo O próximo é ruim em ataque E é bom em defesa Ô, Chief Oi Nenhum dos meus pokémons são São perfeitos São perfeitos? Nenhum deles são perfeitos Ixi, e agora? Eu não sei Não Olha o seu, olha o seu Olha só Vê se um deles é perfeito Vamos ver, então Vamos ver o primeiro aqui, então Vai Os status dele é Primeiramente é Nature É Brave Brave ajuda no quê? Melhora o ataque Só que é ruim na speed Tá, tá, tá Beleza O próximo, próximo Ah, esse aqui até que é bonzinho Não, ele é Tá, o próximo Vamos ver Esse daqui Ele é Relaxed Relaxed Sei lá Como pronuncio isso aqui Ele é bom na defesa Só que ele é ruim no speed também Tá, 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 tá Próximo, próximo É bonzinho também E tem o último Que Eita O que que foi? Não veio? Ele A A A felicidade dele é 35 A sua É 999 E a nature dele Sabe por que a sua é 999? Por que? Ah Por que? Porque a nature dele é a da mãe Aê Finalmente Mas calma, Tiff Oi Você vai dar pra mim? Não Você não deu a minha maçã? Deixa eu pensar Eu tenho que pensar em alguma coisa Pra dar pro Tiff aqui Tiff, eu te dou um presente Muito legal Melhor que a maçã Qual presente? Olha só Olha só Eu te dou 10 flechas nesse negócio aqui Que tacam os outros pra longe Eu te dou meu arco ainda Daí, daí então Um, dou Ah, eu toquei minha pá sem querer Ué? Caraca Eu tenho que tacar as coisas pro Tiff Maldiçoado Tiff Você taca com o mouse Não, não Eu fui Colar direito Não Eu não fui isso Eu taquei minha pá assim com o shift Pou Olha isso Ela virou uma semente Amigo, você tá bugado Eu acho que eu tô Eu tô bugado Meu Deus Eu taquei minha Agora eu toquei a pá Agora eu vou toquei meu arco Tacou meu arco E a flecha também Então, esse é o problema É que a flecha eu não sei onde tá, entendeu? Ela sumiu só Então, vai ficar sem hidratina Eu tenho uma outra coisa que eu posso dar pra você Que é muito valioso O que? Olha só O que você vai me dar? Lucky sword Cadê? Me dê Aqui Eu vou ter uma coisa melhor que o lucky sword O que? O meu amor Cadê o lucky sword? Meu Deus Ele negou o meu amor Toma aqui meu amigo Ah, não acredito Ele não vai dar lucky sword de novo Ele não quer dar lucky sword pra você Não é minha culpa Eu juro pra você que eu quero Sem hidratina então Uma pena, né? Eu quero dar lucky sword Mas o Mônica e a gente não tá deixando o lucky sword Uma pena, né? Vai ficar sem hidratina O hidratina perfeito Meu Deus do céu Eu não consigo Ele não quer deixar O Mônica e o Mônica Ele não... É, é chefe É, eu te devo Depois eu prometo dar alguma coisa pra você Meu amigo Eu juro pra você Você vai ter que me dar a maçã Vai ter que me dar as flechas Vai ter que me dar a negócio sword Tudo bem, tudo bem Eu vou falar o seguinte Olha só Eu no próximo episódio Eu posso tentar fazer Alguma coisa e te pagar O que que você quer? Pode falar qualquer coisa que eu te dou, chefe Se você me dá história Eu quero... Tá bom Uma coisa básica então Não, não Para de pedir uma coisa difícil Dark Ray Não, não Dark Ray Ah, Dark Ray aí não, né amigo Porque Dark Ray é Dark Ray, né amigo Eu te dou... Você quer o Dratini? Eu... Eu... Meu Deus Você é muito pilantra, Tipe Não, eu tô brincando Mas é... Ah, depois eu vejo o que que eu vou querer Tudo bem, tudo bem, Tipe Olha só Amanhã a gente vê sobre esse negócio aí Tudo bem, Tipe Me dê, me dê, por favor Eu fico muito feliz, Tipe Muito obrigado Ai, eu sou meu Deus Meu Deus do céu Pronto Calma aí, deixa eu ver aqui Ah, ele é... Ah, ele é brave, Tipe Mas ele é bom mesmo Isso que é esse ou isso que é isso Que é adamante Adamante Tu tá, tu tá Ah, você pegou o que não é brave Mas tudo bem Ah, meu Deus Agora eu tenho aqui O meu lindo Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem com a minha cara, amigo Você tá de sacanagem com a minha cara Qual é a parceira? Isso é muito sacana, amigo Vai Vai Vai, acerta Aê Não Ah, esse aqui tá certo Esse aqui tá certo É Meu Deus do céu Tipo assim O pessoal fala que adamante é o melhor Só que eu tenho certeza agora Mas eu acho que é o melhor, sim É porque, tipo assim Se for dar uma olhada aqui Ele é ruim em especial ataque, né Mas eu acho que dragão não tem muito especial ataque, né, tipo Ah, dragão não Geralmente dragão tem aquele ataque lá que chama Outrage Outrage Ele é muito bom Só que ele é physical, né Então E não é special Então Physical é melhor Então por isso que geralmente dragão é mais ataque Entendi, entendi É verdade, Chif Eu concordo com você, meu amigo Olha só Vou até pegar meus pokémons aqui de volta Aqui porque Eles estão muito tristes Porque eles ficaram guardados Pronto Olha só Agora Vai me valer a pena eu ter feito todos aqueles Harry Candy, Chif Porque hoje Ele já vai virar nível 100 Acredito? Oxi É Eu fiz muito doce aqui Eu também já tinha doce lá Meu amigo Você tem que comer doce Ele não tá querendo comer doce, Chif E agora? Oxi, mas você nem tá com doce na mão? Meu A gente tá bugado, amigo Você tem que dar aquele famoso barra-kill Me mata, Chif, por favor Tá bom Se tiver armadura, você não é bom Você quer matar o Kubi Fica complicado, né, amigo? Eu não tenho uma Lux-Sword Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar barra-kill aqui Dei barra-kill, pronto Ah, eu acho que era isso mesmo, meu amigo Então, agora você pode me dar as maçãs Pode dar a Lux-Sword Não, não voltou a maçã, Chif Infelizmente, não voltou a maçãs Eu vi nessa mão Você viu o que na minha mão? Vai ser pilantra, então? É verdade, Chif É verdade Ser pilantra é feio Falam pra você Minha maçãzinha é bonitona, meu amigo Nossa, agora você Nossa, muito obrigado De nada, meu amigo De nada É porque é feio, é feio não pagar os outros Então eu deixo de pagar Já tô botando nível 100 aqui Ele vai pegar nível 100 agora É, Dragon Rage Vamos trocar por aqui Para de jogar ele pra longe Eu não consigo Eu não tô jogando ele pra longe Ele que tá andando Ele não dá pra jogar assim, ó Calma aí Slank não Esse Slank não Quanto que ele evoluiu a primeira vez? Pera aí Agilidade Trocar por esse aqui Evolui, meu amigo Ai, tá evoluindo É, Dratini Tá evoluindo, amigo O meu Dratini Ele vai virar Um lindo 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 Dratini Digivolve Cadê? Ô, como assim? Você prefere Dratini Pokémon, óbvio Óbvio O quê? Como assim? Não Pokémon, Digimon É O que eu mais sentia? É Era... Bakugan Não, eu perguntei pra ele Digimon ou Pokémon? Aí, Bakugan Oxi Bakugan é top, filho Ah, Bakugan é legal Mas tipo assim Eu tô perguntando entre Digimon E Pokémon Ah, ele tá aqui Ele tá aqui Pokémon? Ah, tá Eu achei que você queria mudar de assunto, meu amigo Não Não, não Imagina Aí Nunca Nunca, jamais Tipo, nunca Veria isso, né? Tipo Não, você acha mesmo que eu iria fazer um negócio desse? Olha só como ele puxar bonito, meu amigo Pai Olha, legalzinho Ele tem barriguinha bonitinha Que bonitão Meu Deus do céu Ó, gente Não É igualzinho não Porque a barriguinha dele é menor, né? Que a sua Ele é bem barrigudo E ele é alto também, né? Uma coisa que você não é Eu sou Ah, o Tiff que é uma Não, não Esse pessoal Eles são tipo poste, entendeu? E eles querem que eu seja tipo poste Não tem como não Quantos você tem, Nitro? Eu tenho 15 Metros Ah, metros Caraca, você tem 15 metros, cara? Eu tenho Pra quem não sabe Eu tenho exatamente Um metro E Sessenta Quase Setenta Um metro E sessenta e sete Ou sessenta e oito É quase setenta Eu não Não Põe Eu tenho Um metro Sessenta e quase setenta Um metro Sessenta e dois Não, 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 não Não, não, não As de é sacanagem Não sou Eu não sou baixinho Eu não sou baixinho Tá? Eu tenho Eu que sou Não, não O Tiff tem um metro E o que é? Ele quer o que também? Ele também não sou um poste Que nem ele, né? Vamos combinar É 73, tá ok? Ele é um poste O Tiff Ninguém que se inscreve Ninguém tem como, Tiff Quem nasceu pra ser Quem nasceu pra ser baixinho Vai ser poste Que nem tipo Eu vou colocar aqui, ó Eu vou curar meu pokémon Ele já tá nível 100 já Mas agora eu fiquei triste Eu vi? Agora eu fiquei triste Porque eu lembrei Que eu sou baixinho Na Harry Kane Você já tava vendo A Harry Kane Tava evoluindo Tava aumentando Eu vou ter que comer A Harry Kane, tá ligado? Pra mim aumentar Por que tem o Sr. Estoufo Preso aqui? Sr. Estoufo? É um velho Eu vou explicar pra você Olha só Eu tava aqui Aí eu falei Tiff, você sabe Algum lugar por aqui Que tem o Movitutor? Aí ele vai lá Me vira e fala assim Ah não Ele tem um preso Ali atrás Do centro de pokémon Aí eu falei Como assim? Aí ele vai lá E me traz pra cá Aí eu falei Não acredito Você é prender o velhinho, Tiff? Aí ele falou Não, isso aqui tem faz tempo Aí eu falei Por que você nunca falou pra mim, Tiff? Eu tô achando que o Tiff Fica sequestrando o idoso Aí ele fica desando pra cá Eu acho que é isso Você tem uma pena aí no inventário? É uma pena Mas eu acho que eu não tenho não Não, não tem Mas eu acho que lá no baú Lá da casa tem Vá lá de Mewtwo Lá que você vai encontrar Pronto Agora sim Olha que bonito Eu vou só trocar aqui Uma vendinha Eu tô trocando aqui Pera aí Uma vendinha? É uma lãzinha na verdade, né? Mas por que você queria colocar uma pena? Não entendi Porque, sei lá Deu vontade de colocar uma pena Hum Eu tenho que pensar aqui Qual que é o ataque do Gengar Que faz o pokémon dormir? Você lembra, Tiff? É Hypnos? É... Não, não lembro É, então Então se o pessoal lembrar Eu quero que vocês falem no comentário E, gente, olha só Até acabei perdendo o assunto Mas é o seguinte Agora que o nosso time Qual que é o ataque que tem aí? Calma aí Dependendo, eu sei o nome Tudo bem, mas deixa eu falar um negócio pro pessoal Aqui, olha só É o seguinte, gente Olha Vocês estão vendo aqui Os meus pokémons do lado, né? Tem o Xenos, o Dragonite O Lucar O Greninja O Charizard O Gengar Então eu queria que vocês botassem Nomes pra eles aí no comentário Porque agora que eles são o meu time oficial Tá ligado? Um time que não é lendário Oficial Eu queria que vocês botassem o nome aí nos comentários Pra mim colocar neles Porque, tipo assim Tipo, querido ou não Você olha ele e você fala Ah, é um Gengar É um Xenos É um Dragonite É um Greninja É um Lucario Mas Se ele cada um tiver um nome específico Um nome especial Cada um vai ter uma marca, tá ligado? Vai ser uma pessoa diferente Então eu queria que vocês falem aí nos comentários Qual é o nome de cada um, tá ligado? Fala o nome de um, tá ligado? Vamos supor Ah, você tem uma ideia legal pro Lucario E você vai lá e fala Você escreve Lucario E você escreve o nome que você quer dar pro Lucario Eu fico muito feliz É o nome do Lucario de Lucas 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 É uma boa Eu vou te falar aqui o nome do ataque aqui, ó Tem Hypnos, tem Leak, tem Spite Minha Luke Curse Nightshade Pode ser Nightshade Mas acho que não é não É Confuse Confuse Ray Ah, acho que é Confuse Ray, eu acho, não é? Não, Confuse Ray vai deixar eu comer confuso Se não me engano, não deixa ele dormindo Tem o Sucker Punch Shadow Punch Tem o Payback Dream Hater Dream Hater Coloca só um nível pra ele ficar nível 100 E eu acho que esse time aqui é um time bom pra gente começar a batalha Porque tem tipo vários variados Tem muitos tipos variados Tipo, tem o Pokémon tipo água, lutador, tem Pokémon tipo dragão, Pokémon tipo fogo, Pokémon tipo desfantasma, fada Tem vários tipos de Pokémon A gente vai poder derrotar aquele, o time dos 4, Elite 4, né? E derrotar o chefe do Tiff, qual o nome dele mesmo, Tiff? Zabudabe Zabudabe Que a gente vai derrotar o poderoso Zabudabe Mas, pessoal, olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe Deixa aí o seu beijo no like Compartilha com meus amigos Um grande abraço, valeu, falou E tchau Fui!